e aí galera ó tá fazendo vocês aqui ó que eu colhi na minha horta lá de rabanete galera tá no canal aí que eu fiz os vídeos aí colhendo vou tá fazendo uns lindos refogados aqui com essas folhas de rabanete galera ó colhi aqui ó é um pouquinho rabanete deu pequeno entendeu galera mas aí eu vou tá usando as folhas dele pra tá fazendo os lindos refogados aí ó que se come também folhas do rabanete galera aí eu vou tá misturando aqui fazendo um mesclado com as folhas de couve ó eu dei catando umas folhas de couve também aí na minha horta aí vou mesclar com folhas de rabanete e também umas algumas serralhas que tá aqui eu colhi na minha horta lá do plantar a maimagem com ela e molecote galera e também aqui fazer uma farofinha aí para mim comer no almoço beleza isso aqui é hora por nós ó folhas de hora por nós vou tá aí colocando no arroz tá picando aí ó tá colocando no arroz aí tá ficando tudo de bom uma cebolinha um alho tá fazendo arroz aí beleza aí vou tá mostrar a maçã de vocês galera aí aproveitei lá aproveitei que tava fazendo a colher já colhi esses morangos também ó olha os moranguinhos aqui ó esse aqui tá congelado que eu tirei do meu frizz aí colei ontem todo dia eu colho morango lá galera na minha laje pra fazer um pequeno espaço que você possa ter aí você pode estar colhendo essas maravilhas aí esse amulho aqui eu vou tá desmanchando ele fazer tipo uma carne moidinha colocar no macarrão macarrão e aqui é o manjericão que eu colhi lá na minha laje o macarrão não pode faltar o manjericão né galera ó o manjericão aqui ó manjericão um pouquinho de coentro aqui e aqui o alecrim ó os alecrim tá dando mais um gostinho a mais aí no macarrão beleza então é isso aí galera se você não for inscrito aí se inscreva no canal aí e tem um vídeo completo dentro dessa aqui ó dessa colher tinha aqui colhi na minha laje pequeno espaço você pode ter aí você pode estar colhendo aí eu vou tá fazendo uma falofinha agora aqui uma falofa misturar nessas orapanobis que eu tenho aqui mais na no meu freezer tá fazendo com esse refogado e essa couve aqui eu vou tá mostrando pra vocês depois beleza então vai lá pro almoço lá que o almoço você tá atrasado já beleza vambora vamos se inscrever no canal um forte abraço aí vamos se inscrever pra mostrar pra vocês aí beleza galera é isso aí bora lá então tá prontinho aqui meu refogadinho aqui acabei de mostrar pra vocês aqui ó ó o refogado galera tudo mesclado com couve folhas de rabanete hora pronobis agora só esperar o almoço galera aqui arrozinho ó o arrozinho que eu coloquei aqui ó uns tomatinhos cereja tomatinhos cereja hora pronobis tudo que tem direito galera beleza direto da horta pra minha mesa galera ó o macarrão ali galera ó o macarrãozinho também que eu fiz aqui ó vai parar na panela logo que a panelinha é velha mas o importante é comida o alimento o coentinho da minha horta tá vendo aí é isso aí tudo da laje galera pequeno espaço que você pode ter aí você pode ter essas maravilhas aí agora um bom almoço pra nós aí e só tem que agradecer a Deus por isso aí por essa só gratidão galera beleza forte abraço a todos se inscreva no canal plantar em laje com ele molecote galera da laje direto pra mesa em plantar em laje com ele molecote e aí e aí e aí e aí e aí